Para o BTG Pactual, o conceito ESG é muito mais do que uma sigla. É um compromisso. Por isso, ele se tornou signatário de uma série de iniciativas globais que regulam a aplicação desses princípios. Duas grandes iniciativas da Organização das Nações Unidas por um futuro mais sustentável e responsável contam com a participação do BTG entre seus membros. O Pacto Global, criado pelo ex-secretário-geral da ONU, Kofi Ennan, tem como objetivos mobilizar a comunidade empresarial internacional para a adoção em suas práticas de negócios de valores fundamentais nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Já a Unep existe para mobilizar o financiamento do setor privado para o desenvolvimento sustentável. A Unep trabalha com mais de 300 membros, entre bancos, seguradoras e investidores, e busca inspirar, informar e capacitar o setor financeiro a melhorar a qualidade de vida das pessoas sem comprometer as gerações futuras. Outra iniciativa relevante é o PRI, em que investidores internacionais trabalham juntos para colocar em prática regras e compromissos para o investimento responsável. Os princípios foram lançados em abril de 2006 na Bolsa de Valores de Nova York. Desde então, o número de signatários cresceu de 100 para mais de 4 mil, dentre eles, o BTG Pactual, que tem presença atuante no grupo de trabalho Sustainable Commodities Practioners, que visa conscientizar os investidores e compartilhar práticas atuais em resposta ao desmatamento de áreas impulsionado por commodities. O BTG também é signatário dos Princípios do Equador, iniciativa global que serve como base e estrutura comuns para que as instituições financeiras possam identificar, avaliar e gerenciar os riscos socioambientais no financiamento de projetos. Além de todas essas ações, o BTG também é signatário de outros acordos importantes, fora e dentro do Brasil. Para conhecer todos eles, acesse nosso site e descubra por que dar um BTG nos seus investimentos também significa fazer parte de uma revolução que está mudando o mundo para melhor.